São os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa que vão investigar um crime que aconteceu no município de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. O local do crime foi exatamente na Rua 2, no Conjunto Vicente Arruda, no bairro Itamber, daquele local. De acordo com informações repassadas por policiais militares da equipe do 12º Batalhão daquele município, a vítima, que foi identificada como Francisco Robson Moura Vasconcelos, de 34 anos, este homem, que aparece agora nas imagens, em uma fotografia que também foi divulgada pela polícia. Ainda conforme os agentes, ele estava chegando na residência dos pais, o local onde ele morava. Quando ele estava descendo da moto, foi abordado por dois criminosos armados. O homem correu exatamente para o interior da residência, onde foi perseguido por dois criminosos que estavam com uma cara limpa. Os pais da vítima perceberam a ação e começaram a gritar exatamente em um dos compartimentos da casa, que foi a sala. Houve, de acordo com os pais do Robson, ainda a reação da própria vítima e não querer repassar nenhum objeto, já que, de acordo com os pais, eles escutaram os criminosos dizendo que seria um assalto. Neste momento, houve a reação da vítima e, em seguida, um dos suspeitos efetuou um disparo contra o Robson, que acabou caindo no sofá da residência e não resistindo aos ferimentos. Ainda de acordo com informações repassadas por testemunhas aos policiais militares do 12º Batalhão, eles que foram acionados para aquele local, Robson trabalhava como confeiteiro, exatamente em uma padaria localizada no interior de um mercantil, exatamente no mesmo bairro em que ele morava com os pais. Os pais informaram também aos policiais militares que estiveram presentes lá no local, até a chegada da equipe aqui da DHPP. Eles informaram que o Robson seria uma pessoa tranquila e que não recebia ameaças. Escutaram, inclusive, um dos criminosos afirmando, dizendo que seria um assalto, onde houve uma pequena reação da vítima, que, infelizmente, resultou na própria morte. E, infelizmente, um dos criminosos afirmando, dizendo que seria um assalto, onde houve um assalto, onde houve um assalto, onde houve um assalto, onde houve um assalto. Muito obrigado!